Olá, programa Redação Final no Ar, o que foi notícia nessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente os destaques dos eventos, debates e aprovações na Assembleia Legislativa. Deputados fecham a semana com dezenas de aprovações em plenário. A LESC firma convênio para o uso do carro elétrico. Desestatização de portos é tema de audiências públicas. Municípios do Oeste recebem homenagem do Parlamento. E os destaques das nossas redes sociais. O Redação Final começa agora. A semana foi de trabalho intenso na Assembleia Legislativa. Dezenas de projetos foram analisados e aprovados pelos parlamentares. Entre eles, o PL que trata da organização do SEASA e políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Com uma pauta extensa, os deputados estaduais aprovaram projetos de lei em diversas áreas. Uma das matérias de autoria do governo do estado e que gerou muita discussão foi sobre a organização do funcionamento das centrais de abastecimento do estado de Santa Catarina, SEASA. O projeto engloba desde a atividade fim como a destinação dos espaços. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei, também de origem governamental, que define regras para desburocratizar a emissão de licenças para estabelecimentos no que diz respeito a prevenção e segurança contra incêndio. Santa Catarina tem uma legislação bastante avançada, porém muito burocrática. Então, sem prejuízo do trabalho do bombeiro, mas hoje foi aprovada uma lei que vai diminuir muito o trabalho no licenciamento da prevenção de incêndio. Ainda na área de segurança, o plenário aprovou o projeto de lei que trata de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher em Santa Catarina. A proposta é da deputada Marlene Fengler e tenta sintetizar as legislações já existentes. Quando a gente conversa com as pessoas, ou quando a gente é procurado por mulheres que querem saber, querem conhecer os seus direitos, normalmente a maior reclamação é que elas não sabem onde procurar. E aí, quando a gente vai ver também, mesmo nós aqui, a gente busca a legislação, ela é complexa e é difícil de pesquisar, é difícil de encontrar. Então, o que essa lei faz é exatamente isso, é facilitar a vida das mulheres ou das pessoas, do cidadão que quiser acessar os seus direitos, da cidadã que quiser acessar os seus direitos. Também segue para apreciação do governo de Santa Catarina, o PL, que exige que proprietários de veículos abastecidos com GNV tenham que identificar de forma eletrônica para certificar a autenticidade do selo GNV. Atualmente, alguns postos exigem apenas a apresentação do documento oficial. A intenção é reduzir o risco de acidentes com a instalação clandestina. O autor da matéria é o deputado Coronel Mocelin. E agora é hora de saber qual a opinião da audiência das redes sociais da Assembleia Legislativa. Um projeto de lei que prevê a reserva de vagas em concursos públicos para afrodescendentes. Direto da redação, quem traz os detalhes para a gente é o Tiago Dalunas. Olá, tudo bem? Nós lançamos nas redes da LESC uma enquete sobre o PL que reserva 10% das vagas para afrodescendentes em concursos públicos no Estado. O tema gerou um grande debate no nosso Instagram. Muitos se posicionaram afirmando que deve haver uma concorrência igualitária. E teve quem defendeu a medida a pedido mais inclusão do público negro. E você, é contra ou a favor? Lembramos que esse projeto ainda está em tramitação aqui na LESC. Então, acesse o arroba Assembleia SC e participe. Eu volto com vocês. Obrigada, Tiago. E os deputados da bancada do Oeste receberam o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira, para avaliar os avanços dos projetos estaduais em 2021. Um dos temas principais da reunião foi o cuidado com as rodovias de Santa Catarina. O coordenador da bancada, deputado Fabiano Daluz, destacou o trabalho de atendimento a hospitais da região. E também a criação do Laboratório do Leite na UDESC do município de Pinhalzinho. Porém, manifestou preocupação com o andamento das obras nas rodovias do Oeste. Uma das principais bandeiras e que nós sempre estivemos muito preocupados foi justamente a questão das rodovias. Então, hoje, estar aqui na nossa última reunião com o secretário Tiago é justamente para ouvir dele. É um relato de todas as rodovias, em que pé elas estão, as que já estão em processo de licitação, já foram licitadas, estão sendo recuperadas, para clarear um pouquinho para nós isso que foi uma grande demanda. Na sequência, o secretário comentou sobre as realizações do governo para o setor rodoviário. Qual é o nosso esforço e qual foi o trabalho junto com a bancada do Oeste? Justamente de trabalhar naquelas que são prioritárias, nos grandes corredores. Então, a gente está trabalhando na 283, nós estamos trabalhando com projetos na 305, na 160, na 350, na SC120, no Meio Oeste. Então, não há, eu ouso dizer, que não há hoje, no Grande Oeste, ou seja, do Meio Oeste até o Extremo Oeste, trecho rodoviário que não esteja com processo ou de recomposição funcional, como é a SC150, água doce, ou com projetos em andamento serem finalizados para que em 2022 possa a rodovia ser totalmente restaurada. Além dos investimentos na malha das rodovias, Tiago Vieira ainda mencionou o planejamento para aviação regional, com a regularização de aeroportos no Oeste catarinense. Nós estamos investindo forte no aeroviário, nós acreditamos no aeroviário, a gente precisa encurtar as distâncias. E é por isso que nós estamos trabalhando forte para regularizar os aeroportos e fazer com que esses investimentos não parem nas grandes cidades, mas cheguem em todas as regiões, em todas as comunidades. Em tempos de pandemia de Covid-19, algumas doenças acabam ficando em segundo plano e a dengue é uma delas. Uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa e proposta pela FECAM colocou o assunto em debate. Em 2021, mais de 18 mil casos foram notificados. Com a chegada da alta temporada de verão, a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti é ainda maior. Diante desse cenário alarmante, a FECAM, Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, solicitou junto à Comissão de Saúde da Alesc uma audiência pública para discutir os meios de combate à dengue no Estado. Compareceram ao evento realizado na terça-feira representantes da FECAM e secretários de saúde municipais da Grande Florianópolis, Norte e Oeste do Estado. O deputado Vicente Caropreso, vice-presidente da Comissão de Saúde, presidiu a sessão e ressaltou a importância de uma audiência como essa. A importância é chamar a atenção da população em geral, mas principalmente dos condutores em cada cidade, em cada município de Santa Catarina, a responsabilidade de cada um, a necessidade de se reinventar, de fazer um trabalho coordenado também com a parte da educação, acima de tudo com as universidades, e o Estado rediscutir a sua participação com os municípios em termos de financiamento das ações. O consultor de saúde da FECAM, Dr. Jailson Lima, falou sobre a importância do auxílio do Estado em promover ações ao combate à mosquito Aedes aegypti, que é vetor não somente da dengue, mas também do zika vírus e chikungunya. O governo tem um papel relevante na interação com os municípios. Precisa de uma campanha extremamente contundente do ponto de vista da importância da população participar, de vista da cultura que nós temos aí, de cuidados ambientais, lixo, água por aí afora, uma parceria maior com os secretários municipais de saúde, não apenas no esclarecimento, mas também com relação ao custeio dessas atividades e uma proatividade maior. A defesa de uma reorganização de um financiamento tripartite para o combate à dengue, zika vírus, chikungunya e também o coronavírus, foi levantada pelo presidente da sessão, Dr. Vicente Caropreso. Hoje em dia, se vem alguma pessoa com febre, você não pensa inicialmente na dengue. É outro pensamento, você tem que estar disponibilizado com testes para quê? Um cara com febre, mal-estar, dor no corpo, você vai pensar em dengue inicialmente? Não vai. Você vai pensar em outra coisa. Então tem que estar disponibilizado para esses municípios testes de covid e outras situações para fazer o diagnóstico. Então é complicado, é muito complexo, exige aumento de participação financeira, inclusive, e daí o importante do que o Dr. Paraná falou, da reorganização de uma maneira tripartite desse financiamento de toda essa situação. E você vai ver no próximo bloco, a Assembleia Legislativa firma convênio para uso de carro elétrico. A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene em comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa de Pinhalzinho, Modelo e Saudades. A solenidade foi realizada no Parque da Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, e homenageou prefeitos e ex-prefeitos das três cidades. A Assembleia Legislativa, com seu sistema visionário, trazendo para nós essa homenagem, que é muito importante, no dia de hoje, estar aqui como prefeito do município, mas, sem dúvida nenhuma, a homenagem mais importante para aquelas pessoas que construíram essa história, os princípios, a democracia, o trabalho e o crescimento do município de Modelo durante esses 60 anos. Um compromisso muito grande e também uma alegria estar representando todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores que fizeram a diferença por Saudades. Claro que atrás de grandes lideranças nós temos uma população muito trabalhadora, muito empenhada a desenvolver o nosso município. Nosso município que, no censo deste ano, acreditamos chegar em 10.300 habitantes, temos uma economia de 740 milhões de movimento econômico. Estamos aí entre os 40 maiores municípios do estado, com um PIB acima de 1 bilhão de reais. Isso orgulha muito cada pinhalense e essa homenagem vem nos presentear, nesse aniversário dos 60 anos, obter o reconhecimento da Assembleia. Então, ficamos muito felizes com esse reconhecimento. Localizadas no oeste catarinense, as cidades de Pinhalzinho, Modelo e Saudades, começaram a ser formadas na década de 1930, com a chegada de imigrantes gaúchos, descendentes de alemães e italianos. Eles vieram para cá atraídos pela fama de terra fértil e começaram uma história de intenso trabalho. Em pouco tempo, as cidades cresceram e se emanciparam em dezembro de 1961. Hoje, Pinhalzinho tem cerca de 20 mil habitantes, Saudades aproximadamente 10 mil e Modelo quase 5 mil. As três cidades têm economias diversificadas e contam com indústria madeireira, têxtil e mecânica, mas têm na agroindústria o motor de suas economias, com destaque para a cadeia produtiva do leite. Para impulsionar ainda mais essa produção, o reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina assinou durante a sessão solene o edital de lançamento de licitação para a construção do Laboratório do Leite do Campus de Pinhalzinho. A estrutura irá atuar na análise da qualidade do produto. O laboratório é muito importante para a questão principalmente do núcleo, ciência, tecnologia e inovação. Então, irá fazer análises da qualidade do leite, também com equipamentos que envolvem a parte de inovação, principalmente para os produtos da cadeia produtiva do leite. A sessão solene em Pinhalzinho foi proposta pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que destacou a contribuição dos três municípios para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. De tudo que Santa Catarina exporta, 70% sai aqui do extremo oeste e do oeste. Então, isso para nós é um orgulho muito grande, ver com que Pinhalzinho está se tornando uma das maiores processadoras de leite do mundo inteiro. Da mesma forma, o modelo, que contribui muito com a economia de Santa Catarina. Saudades também, tem grandes fábricas, além da produção do agronegócio. Por isso que é com muito orgulho que estamos aqui em Pinhalzinho, onde nós homenageamos esses três municípios. A Assembleia Legislativa firmou convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o IFSC, para uso de um veículo com motor convertido para funcionar por meio de energia elétrica ao invés do combustível. A medida é vista pelas duas instituições como uma forma de divulgação, popularização e incentivo ao uso de energia renovável. Para o deputado Mauro de Nadal, presidente da LESC, a oportunidade é de se reforçar a importância de propagar políticas de energias renováveis. O deputado já defendeu matéria nesse sentido e que se tornou lença da Catarina. Nós temos muito potencial a ser explorado. Um grande exemplo disso é a questão da captação da água da chuva, a energia fotovoltaica, que articulamos muito junto ao governo do estado para que Santa Catarina também tivesse a isenção nesse imposto para facilitar a colocação nas residências. E agora também chega o veículo movido à energia. Então é esses passos que nós precisamos dar em consonância com o futuro, mas acima de tudo com a geração de oportunidades e a demonstração de que Santa Catarina pode muito mais. Desde 1850, o Brasil ocupa posições de destaque na produção de gases poluentes. Este ano, foi considerado o quinto país que mais poluiu. A média nacional de emissão de CO2, o Brasil produziu em 2020 10,2 toneladas brutas por cidadão. Diante desse problema, medidas para conter o avanço ganham forças e discussões. E a Assembleia Legislativa, em parceria com a Celeste e o Instituto Federal de Santa Catarina, tem como objetivo realizar a conversão de veículos à combustão no serviço público. Uma tecnologia, uma inovação, ela precisa ter três fatores. Ela tem que ser eficiente, o carro elétrico é muito eficiente. Ele tem uma eficiência de 90%, enquanto o carro à combustão em torno de 20%. Ela tem que ser uma tecnologia verde, ela tem que cuidar do planeta. O carro elétrico não emite nada, mas ela também tem que ser acessível à população. A intenção é que, até 2060, o Brasil não tenha mais carros à combustão, apenas veículos elétricos. No entanto, os valores de mercado ainda são altos e dificultam o acesso. De acordo com os envolvidos no projeto, aqui em Santa Catarina, a parceria entre as instituições públicas deve popularizar a conversão. Para se ter uma ideia, no Estado, o setor deve movimentar uma gama de negócios com valores que podem alcançar os 50 bilhões de reais. Esse projeto está vinculado ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Anel, que incentiva muito a execução de projetos em rede. A rede é quando você coloca diversos órgãos juntos em busca de uma solução. Então, a parceria entre Celesc, IFSC, Anel, Assembleia Legislativa, com certeza vai culminar no sucesso desse projeto. O próximo passo é a ampliação de postos de abastecimento a carros elétricos. E a Celesc tem atuado nessa frente. As pessoas costumam interagir de forma significativa com as redes sociais da Assembleia Legislativa, curtindo, comentando e muitas vezes compartilhando assuntos. Alguns temas ganham muito destaque. E o Tiago da Luz traz para a gente uma campanha que esteve em evidência nessa semana. E aí, Tiago, o que é que te motiva? Isso mesmo. Uma nova campanha da Assembleia Legislativa traz quatro histórias de catarinenses que nos contam as suas motivações, como a educação e a inclusão. Nós lançamos o primeiro filme no Facebook e nos próximos domingos você pode conferir toda a campanha. É só acessar facebook.com.br AssembleiaSC. E eu volto com vocês e até a próxima. Valeu, Tiago. E lembre-se, o que nos motiva aqui na Assembleia Legislativa é você. Daqui a pouco tem mais Redação Final. Fique com a gente. A Assembleia Legislativa realizou mais duas audiências públicas sobre a desestatização dos portos catarinenses. Os encontros foram promovidos pela comissão mista criada pela Assembleia Legislativa e tanto em Ibituba como em São Francisco do Sul, lideranças se posicionaram sobre a questão. Na quinta-feira, em Ibituba, a maioria dos participantes foi contrária à mudança do atual modelo de gestão do porto local e uma possível privatização. A Câmara dos Vereadores do município já aprovou moção contra a desestatização. Nós já aprovamos nessa casa, por maioria absoluta dos vereadores, uma moção ao governo de estado contrário à desestatização ou privatização do porto de Ibituba. E a gente entende que o porto hoje fomenta a economia local, importantíssimo para os nossos trabalhadores da nossa cidade. Um porto que dá lucro, um porto rentável. Em 2020, teve um lucro de 10 milhões de reais. Qual é a empresa pública e com controle público que consegue dar um lucro desse? Empregados do porto de Ibituba, empresários, sindicalistas e moradores se manifestaram durante a audiência. Eles estão dizendo que privatizar vai dar emprego. Não vai dar emprego, vai tirar emprego. Porque ali tem muita gente, né, que vieram lá de fora e botaram seus filhos aqui, compraram aqui e estão ali dentro. Esse pessoal que estão pegando o porto agora, quem garante que esses pessoal vão ficar ali? Que eles privatizando não vão tirar eles? Na sexta-feira, a audiência foi em São Francisco do Sul. Os participantes também demonstraram preocupação com uma possível privatização do porto e seus impactos na economia e no orçamento público do município e defenderam o atual modelo de gestão. Hoje a população em si, em seja, que o município traga a gestão para si e não privatize. Hoje a grande importância dentro do município é o nosso porto. É o coração de São Francisco do Sul, é o porto. O município precisa da atividade portuária. E isso está às claras que a privatização para dentro do porto de São Francisco do Sul, como os demais portos cartarinenses, não seria a melhor coisa a se fazer nesse momento. Nós entendemos que pela gravidade da situação e dos impactos que podem surgir, o estudo deve ser minucioso, deve ser demorado e garantindo principalmente a segurança jurídica que já existe no modelo atual. O modelo atual é o mesmo modelo utilizado no mundo inteiro, independente dos países, nos maiores portos do mundo. Então, somos contrários a um novo modelo que ainda não foi testado. Concordamos com a ideia de manter um modelo que está sendo testado e aprovado em todo o mundo, não só no Brasil. O deputado Volney Weber, presidente da comissão mista criada pela Assembleia para discutir a desestatização dos portos, explica quais serão os próximos passos da comissão. Além da elaboração do relatório, ele quer buscar informações sobre outros modelos de gestão portuária pelo mundo, como é o caso de Barcelona, na Espanha. Eu tenho visitado todos os portos de Santa Catarina, assim como visitei mais alguns portos do nosso país, mas também estou em contato com portos do mundo que não são privados, são do modelo que aqui temos, sendo ele parceria pública-privada, que é o que tem aqui, que é o que tem em Bituba, que é o que tem em Itajaí. Então, tão logo, eu estou conversando com o presidente Damiá Calvete, que é o presidente do Porto de Barcelona, um porto que tem múltiplas atividades no seu dia a dia e funciona muito bem, um grande porto que tem uma... mundialmente reconhecido. Então, é lógico, vamos ver da possibilidade de ele vir para cá, para conversarmos, para trazer o que eles têm de bom a trazer ao nosso conhecimento. A relatora da comissão mista, a deputada Ada de Luca, ainda aguarda mais informações para elaborar o relatório. Vamos averiguar, vamos ver, e tem que ter a melhor solução para o nosso povo, para a nossa gente. O projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais, foi aprovado aqui na Assembleia. A proposta proíbe a realização de corrida de cães aqui em Santa Catarina. A votação foi acompanhada por ativistas da causa animal. Nós tivemos uma grande vitória hoje, que é a proibição de corrida de cães em Santa Catarina. Esse tipo de aberração começou na Argentina, foi para o Uruguai, depois passaram a fronteira indo para o Rio Grande do Sul, e quando foi proibido nesses três lugares, eles vieram para Santa Catarina, tendo um tipo de prática lá em Araranguá. E aí deu uma gigantesca, e o pessoal se revoltou muito, porque no Rio Grande do Sul, por punição de um animal, eles cortaram o rabo de um galgo, que é um cão de alto impacto, de alta velocidade. Ele pode correr até 62 quilômetros por hora, então é um cão extraordinário, mas não para competições, não para apostar dinheiro, levar crianças. Então nós precisamos realmente fazer essa punição, que é proibir as corridas de cães em Santa Catarina. E agora falta a sanção do governador, que espero que esteja em tempo recorde, como o projeto merece. Estreou aqui na TVA mais uma reportagem muito especial. O repórter Gutierrez Baron foi conhecer a realidade de imigrantes que chegam ao Estado. A maioria deles só quer ter a chance de viver com o básico. Ele conversou com esses imigrantes, falou do apoio que recebem quando chegam ao país, do preconceito que muitos sofrem diante de uma nova terra e dos sonhos que todos vieram buscar. O mundo vive uma das maiores crises migratórias da história. Nos últimos dez anos, conflitos, desastres naturais e graves crises econômicas forçaram milhões de pessoas a deixarem seus países de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar. Santa Catarina é uma das unidades federativas que mais recebem imigrantes no Brasil. O Estado, formado pela colonização açoriana, alemã, italiana e polonesa, voltou a vivenciar um novo ciclo migratório no século XXI. Eu me pego muito na Bíblia que fala que ele tem cuidado dos estrangeiros. Deus tem cuidado dos estrangeiros, porque ele sabe que Jesus foi estrangeiro também. Porque o serviço que eu estou dando, que eu quero hoje, dá à sociedade. Eu não estou atado ao dinheiro. E a reportagem completa você acompanha aqui na programação logo após o Redação Final. E o Redação Final fica por aqui com as imagens que marcaram a semana do Parlamento Catarinense. Até a próxima. Até a próxima.